Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticláudio veja bem essa ficha de leitura que é dedicada especialmente para você e ainda não sabe ler o que está começando agora mas também ela pode ser sugerida ou recomendada para qualquer pessoa que se interessar vamos lá então nós temos aqui S mais U é igual a Su C mais U é igual a Q R mais I é igual a Ri se tivesse uma vogal aqui atrás ela teria o som áspero de Ri como vai acontecer na palavra que nós vamos formar então tem aqui, olha, Su, aí Cu e tem Ri quando eu coloco essas sílabas na sequência como estar aqui eu vou formar a palavra Su, Cu, Ri veja bem que a letra R, ela mudou o som aqui está Ri porque não tem nenhuma vogal aqui antes dela já aqui na palavra Su, Cu, Ri em vez de eu ler Ri, eu vou ler Ri porque a letra R, ela se encontra sozinha entre duas vogais e quando isso acontece ela perde esse som que flui sem obstáculo nenhum como Rá, Ré, Ri, Ró, Ru e vai receber um som áspero de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru portanto, ao invés de eu ler Su, Cu, Ri eu vou ler Su, Cu, Ri certinho? se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o vosso like de compartilhar o vídeo entre seus familiares e amigos um abraço do Ti Cláudio e até o nosso próximo vídeo